O casal Alex Pereira, de 35 anos, e Maria Francisca, de 48 anos, estão morando de favor, após terem a residência consumida pelo fogo. O caso aconteceu no último dia 9 de fevereiro, no povoado Carro Velho, no 2º distrito de Caxias, aproximadamente 2 quilômetros do residencial Eugênio Coutinho. A gente estava em uma beira de riagem, pegando piqui e buriti, quando, no meio do caminho, o vizinho avisou que estava pegando fogo para a gente voltar para trás, para casa. E quando a gente chegou, estava em um estado que não tinha como tirar mais nada de dentro. Isso ocorreu no dia 9, que foi terça-feira. Queimou roupa? Queimou tudo, documentos, só fiquemos com a roupa do corpo. A casa de pau a pique ficava em uma área elevada do povoado, e como era coberta de palha, foi rapidamente consumida pelo fogo. Roupas, alimentos, documentos, tudo foi destruído. Nessa segunda-feira, algumas ajudas começaram a chegar. Há exemplos de roupas, panelas, dentre outros. Mas eles precisam de mais. O líder comunitário Raimundo Sampaio informou à nossa reportagem que, por meio da Associação do Povoado Carro Velho, um terreno já foi conseguido para o casal, para que uma casa seja construída para eles. Agora eu consegui o terreno, a gente já vai alocar ele para lá, para o terreno. Vamos tentar fazer um mutirão para tentar fazer a casa dele. E quem quiser ajudar com material, madeira, telha, tijolo, qualquer coisa parecida, a gente está aqui para receber. A gente espera que a comunidade se mobilize e comece a doar para essas pessoas que estão precisando muito. E aqui, só para termos de localização, o Carro Velho é pertinho aqui do Eugênio Coutinho, né? Certo. Por trás do Eugênio Coutinho, o Povoado Carro Velho. Tem aqui um ponto de referência, que é o comércio família aqui da do Carmo, viu? Onde as pessoas podem chegar e deixar a doação aqui. Quem puder ajudar, o casal Alex Pereira e Maria Francisca pedem que qualquer ajuda possa ser deixada nesta residência verde do povoado, que pertence à dona Maria do Carmo, que se dispôs a ajudar o casal como ponto de referência. A gente pede caridosamente aí o pessoal de Bom Coração aqui de Caxias que já irem ajudar com material, com alguma coisa que possa, que Deus permitir, na permissão de Deus, tocar no coração da pessoa e querer ajudar. É muito bem-vindo. Eu estou na casa do meu irmão, por enquanto, né? A gente está precisando de material, porque a gente já ganhou um terreno. Porque lá onde a gente mora... A associação aqui conseguiu. A associação aqui do bairro já conseguiu um terreno para a gente. A gente quer mais o material, é alimento. O material que você fala é madeira? Madeira, teia... Quem puder me ajudar com isso, eu sou muito grata.